Vamos dar de assunto agora, gente. O Hospital Regional de Presidente Prudente confirmou a morte da terceira vítima do grave acidente ocorrido no fim de semana na rodovia Júlio Budiski, em Álvares Machado. Um carro com quatro ocupantes e uma caminhonete bateram de frente. No local morreram um homem de 40 anos e a filha dele, de 20 anos, nós falamos sobre esse caso ontem. E olha, segundo o HR, o adolescente de 14 anos, que também estava no automóvel, teve a morte encefálica confirmada e a família autorizou a doação dos órgãos. Neste momento, equipes do Instituto do Coração de São Paulo e do HR estão aí no hospital fazendo a captação do pulmão, do coração, do fígado e também dos rins do jovem. A previsão é que daqui a mais ou menos uma hora, as equipes sigam com os órgãos em um voo fretado para a capital paulista. O hospital também informou para a gente que outros dois pacientes envolvidos no mesmo acidente, uma criança de nove meses e uma mulher de 29 anos passam bem e estão fora de risco.